Ô bicho, eu tô lembrando que ontem eu vim pra cá pra viver todo esse rebelde que eu tô vivendo e ainda recebeu um trote de Rafael Portugal. Minha irmã, você ganhou o Big Brother só de receber um trote de Rafael Portugal. Eu teria ficado arretado, teria ficado arretado. E ainda fez a prova de resistência. Mas a prova de resistência é prova de resistência. Moral. Ah, eu sou um aquele homem. Amiga. Gastou legal minha cara. Ai, amiga, que amor. Ai, eu amo esse homem. Ai, Rafael Portugal. Ai, eu amo esse homem.